O chefe da Embaixada da Ucrânia no Brasil foi recebido na Assembleia Legislativa pelo deputado Ricardo Alba, primeiro secretário da mesa diretora do Parlamento. Anatoly está há dois anos no Brasil, no início como conselheiro da Embaixada em Brasília, mas em dezembro do ano passado tudo mudou com a invasão da Rússia ao país. Ele passou a ser o principal representante e porta-voz dos ucranianos aqui no Brasil. Na conversa com o deputado, ele relatou a situação difícil que o país enfrenta. A previsão, de acordo com ele, é de uma guerra de longa duração. 17 milhões de ucranianos estão precisando de ajuda e foi esse o motivo da visita dele na Assembleia Legislativa. Pedir a solidariedade do povo catarinense com o povo ucraniano e também estudar a possibilidade de uma ajuda humanitária para a Ucrânia. O que nós estamos pedindo são alimentos, que o estado de Santa Catarina é muito forte, tem indústria muito forte de alimentos, e também os medicamentos. Esses são os itens principais que estamos precisando nesse momento como urgência. O deputado Ricardo Alba ressaltou que os ucranianos serão sempre bem recebidos no estado. Ele lembrou a colonização ucraniana que existe no Planalto Norte catarinense. O parlamento agora deverá intermediar uma conversa entre o chefe da Embaixada da Ucrânia e o governador de Santa Catarina para tratar da ajuda humanitária que eles necessitam no momento. Essa guerra gerando repercussões em todo o mundo e nos sentimos na obrigação de ajudá-los e de fazer essa intermediação junto ao governo do estado e junto aos municípios catarinenses que possam e queiram, logicamente, ajudar o povo ucraniano. Vamos propor uma moção aqui a favor do povo ucraniano contra a guerra, mostrando toda a nossa solidariedade da Assembleia Legislativa em relação ao povo ucraniano. No mesmo dia, o chefe da Embaixada da Ucrânia retornou ao parlamento. Representantes do Gabinete da Presidência e da Secretaria de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa intermediaram uma conversa entre a Anatoli e o secretário executivo de Assuntos Internacionais do governo de Santa Catarina, Fernando Raup. Nós vamos levar ao governador Carlos Moisés o que nós conversamos, vamos dar a possibilidade de uma reunião. Eu já coloquei o apoio aqui do estado para que, no que for possível, conversar com as entidades, conversar com toda Santa Catarina para ver no que Santa Catarina pode ajudar a Ucrânia nesse momento.